Eu estava bem tranquila, colocando o meu almoço, quando de repente vi isso, na frente da minha janela. Olha só que lindeza minha filha. Vou buscar uma pra mim. Tá muito lindo esse pé de pimenta, veja como tá carregado. Vou tirar só uma mesmo que sou educada. Eu adoro essas pimentas e isso vai ficar uma delícia com a costela que, acabei de fazer. Lava, lava, lava. Agora bom apetite. Você também gosta de comer? Com pimentinha comenta aí. Me diz aí se, você já fazia assim? Eu vou tirar o pimenta. Se inscreva no canal. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.